Alô, sossego! Alô, Niterói! Alô, logo da batalha! Vamos juntos, meu povo! O infinito azul, pareja o meu olhar Pra sossego fazer história É o povo da batalha Da imensidão do mar Meu samba para as amas da vitória O infinito azul, pareja o meu olhar Pra sossego fazer história E lua ou louco Sombrio, senhor do mar Ressoa seu tambor pra revelar A vida mergulhou bem lá no fundo No maior dos reinos desse mundo Guarda nas profundezas seus corais Farda de correntezas naturais Reina triunfante majestade Nas frias águas da ancestralidade Vem da África Pelo oceano É fantástica Vem da magia de lá O batuque cobrou É pernambucano A cultura dessa gente aí Vem da África Pelo oceano É fantástica A magia de lá O batuque cobrou É pernambucano É pernambucano Sim! A cultura dessa gente aí Vem da África Pelo oceano E a pele beira Feito o estandarte Foi pela cidade Meu maranabu Feito poesia Na voz do cantador Cortejo É futei na corpura É pote direto É pote direto É pote direto A cidade de raio O sinto real O lindo rosário Com o peito de abençoar Com o queis riadivere Se trocaram bem roncou Chegaram do meu queiro Chega meu povo Hoje na saia girou A sécula a tradição Do jubeleu de um pavilhão Hoje na saia girou A sécula a tradição E agora, e agora vem É o povo da batalha Na imensidão do mar Meu sangue apai nas águas da vitória O infinito azul Pareja o meu olhar Pra fazer uma serenidade É o povo da batalha Na imensidão do mar Agora sossego É o povo da batalha Na imensidão do mar O infinito azul Pareja o meu olhar Pra fazer uma serenidade Porta pra cima E agora, o povo da batalha O infinito azul Vambora, vambora A imensidão do mar A imensidão do mar A imensidão do mar A vida mergulhou bem mais do fundo E aí? No maior dos reinos desse mundo Vai! Farda Nas profundezas seus corais Farda De correntezas naturais Reina triunfante majestade Nas frias águas da Vambora, vambora Vem da África No oceano É fantástica A magia de um mar O batu que corporou É bernambucano A cultura dessa gente Arrevolta Repete aí, sossego! Vem da África No oceano É fantástica A magia de um mar O batu que corporou É bernambucano A cultura dessa gente É bernambucano E a pele negra Vem da pele negra Feito em estandarte Foi de razão Da minha mar Feito poesia Feito poesia Na voz do cantador Cortejo Para o reinador É bate virado Para ser real O lindo rosário Vem nos abençoar Com quem se agitês Trocaram em louvor Chegaram Tira, tira Hoje graça é show A secular atração Do jubileu Vem nos abençoar Hoje graça é show A secular atração Do jubileu Vem nos abençoar Vem nos abençoar Vem nos abençoar E aí? Vai me ensinar o mar Eu samba Vai nas águas da vitória O infinito azul Parejo meu olhar Sim! Pra sossego fazer História Meu povo Não vale Vai me ensinar o mar Meu samba Vai nas águas da vitória O infinito azul Parejo meu olhar Pra sossego Fazer história E aí? Pra sossego Fazer história Pra sossego Fazer história Valeu, sossego! Fazer história Fazer história Fazer história Obrigado.